Vamos lá, que é a captura dessa serpente, ó. Aí ela vai seguindo o seu ciclo de vida em busca dos seus alimentos. Na natureza, que é o lugarzinho de onde ela não deveria ter saído, né pessoal? Como ela estava lá em uma casa de campo, qualquer outra pessoa que não nos conhecesse, que não tivesse o conhecimento passado aí através da família Rei das Serpentes, teria feito um mal a essa linda cobrinha, que é a Falsa Coral. Olha que lindo, hoje, velho, vamos fazer a soltura desse animal, já que ela vai estar no local seguro. Fala galera, eu sou a Rana Carolina e apresento aí no YouTube o canal Princesa das Serpentes. Gente, olha só, resgatamos essa linda Falsa Coral. Olha que lindo, Juninho filma de pertinho pra mostrar aí. A gente acabou de resgatar na casa de um vizinho aqui da casa de campo, né Rana? Isso, o vizinho da casa de campo nos assinou. Na verdade, devido a ele já saber dos conteúdos, ele percebeu que pela barriguinha branca, formatinho da cabeça, aí ele mandou a foto pra gente e perguntou Pessoal, dá uma averiguada aí e confirma se é uma coral falsa. Quando a gente disse que era coral falsa, a gente foi lá pra dar o suporte e fazer o resgate dessa linda e viemos soltar aqui, porque lá ela podia ser morta por pessoas que não tivessem o conhecimento. No caso do fazendeiro, ele fez o favor, ele fez a bondade de nos assinar pra gente resgatar esse animal. Então a gente veio até aqui, até o local, pra poder soltar ela aí pra ela seguir, né Rana? Isso mesmo, a gente veio um pouco longe. Mostra aí diante das câmeras, essa linda coral falsa, seguindo aí o seu ciclo de vida normal na natureza. Ó, tem corais falsas que tem as cores bem vivinhas, essa daqui não, já tá umas coisinhas mais apagadas. Ó, vem aqui de pertinho, gente, deixa eu mostrar uma coisa. Pessoal, vocês podem perceber que as cores da coral falsa, ó, as listrinhas, não são bem sincronizadas, ó. O branquinho tá mais apagado dessa aqui. E outra, quando vai acabando aqui, ó, vai ficando torta, os anéis vão ficando em uma ordem meia louca. Não é uma ordem seguida como a da coral verdadeira. A coral verdadeira, as cores são bem vibrantes, dá pra você perceber de longe, é um vermelho forte e é toda certinha. Isso mesmo, os anéis todos certinhos. Os anéis todos certinhos. Cercados de fora a fora, nas costas e na barriguinha. Outro detalhe bem importante, o pessoal também sempre pergunta, e só vai identificar se é falsa ou verdadeira pela barriga? Não, a gente consegue identificar pela cabeça. Ó, vem cá, Juninho. A cabeça da coral falsa, ela é mais pontudinha, ó, como vocês podem ver. É mais pontudinha e o olho é maiorzinho. Essa serpente, pessoal, coral falsa, do gênero das oxirropos. Então, pessoal, ficou bem claro, né? Agora eu vou passar pra Laís, pra ela mostrar um pouco dos seus conhecimentos. A gente vai devolvê-la pra natureza agora, viu? Sim, pessoal, lembrando, ela tem uma dentição apistógrafa, tá? Dentição essa que fica no finalzinho da boca dela e que só serve aí pro seu processo digestivo. E outra, pessoal, essa cobrinha aqui, ela não ataca animais de grande porte, tá? Então, vamos seguindo, Rana, pra gente soltar ela aqui. Vamos colocar... Ah, aqui mesmo, não é isso? Aqui pra ela seguir? É, corre pra frente. Aqui tava bom. E aqui ela ia seguindo, Juninho, mostra direitinho. Ela indo aí. Vamos lá, Juninho. Faz a captura dessa serpente, ó. Ó. Aí ela vai seguindo o seu ciclo de vida em busca dos seus alimentos. Na natureza, que é o lugarzinho de onde ela não deveria ter saído, né, pessoal? Como ela estava lá em uma casa de campo, qualquer outra pessoa que não nos conhecesse, que não tivesse o conhecimento passado aí através da família Rei das Serpentes, teria feito um mal a essa linda cobrinha, que é a falsa coral. Lembrando também, pessoal, a serpente é essa ovípara, que se reproduz através de ovos. Ó. Ela tá seguindo aí bem lentamente, mas é bem normal. Pois a gente tava manuseando ela e ela se acalmou. Ela tá seguindo aí, ó, lentamente. Não vou me aproximar tanto pra que ela não pare, não se assuste. Mas aí ela vai seguindo. É uma cobra que não ataca de forma nenhuma, pessoal. A gente vai deixar esse animal seguir tranquilo, provavelmente em busca dos seus alimentos. A gente vai deixar esse animal seguir tranquilo, provavelmente em busca dos seus alimentos. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Resgatando aí a coral falsa em uma casa de campo, próxima da gente, da família Rei das Serpentes. Isso. E essa serpente a gente teve a sorte porque foi uma pessoa que conheceu o nosso trabalho. O pessoal aqui na região faz assim, né? Porque aprende com os conhecimentos que a gente tem, meu pai também. E sempre que aparece serpente ou alguma coisa que o pessoal demonstra ter medo, o meu pai ou então a gente, quando tá aqui pra dar suporte, a gente vai fazer o resgate. Sempre que encontram, né? Aparecem aí em suas casas de campo, principalmente nessa época que a gente tá. Aí mês de maio, de abril, maio e junho, são os meses que mais aparecem serpentes aí pra poder se reproduzir, né? Isso, Rana? Isso. E essas serpentes também, do jeito que esse cara fez, esse dono da casa de campo fez, você pode fazer também nos ajudando dessa forma, preservando a natureza e não matando as serpentes. Justamente, né? Principalmente esses fãs mais próximos que moram aqui na nossa cidade, na nossa região, que nos conhecem bem, sabem do nosso trabalho, se encontrar. Você que teme ao animal, tem medo desse animal, é só nos acionar. Procura a gente no Instagram, fala aí também nos comentários no YouTube, dúvida que tiverem a gente tira, né? Isso. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse e espero que vocês tenham gostado. Pra você que tá chegando agora, não esquece de se inscrever nos nossos canais. O meu é Princesa das Serpentes. O meu é Laís Ribeiro. Também nos siga no Instagram. O meu se encontra como Princesa das Serpentes, underline oficial. O meu tá lá como Laís Ribeiro, underline oficial. Passe a seguir a família Rei das Serpentes. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. E a gente tá sempre postando alguma coisinha lá no Instagram, beleza? Então é isso. Compartilha os nossos vídeos também no Instagram, no WhatsApp, Twitter, aí o que você tiver vale. Sabe por quê? Você fazendo isso, você vai tá ajudando, levando conhecimento pra mais pessoas e fazendo com que essas pessoas também preservem a natureza. No oferecimento da Extreme UV, a marca que veste a família Rei das Serpentes, o vídeo de hoje foi esse. Um beijão no coração de cada um de vocês. Sindam-se abraçados pela Rana Carolina, a Princesa das Serpentes, e pela Laís Ribeiro. Tá valendo aí, Juninho. Pode parar. Olha que lindo o olho dele. Vamos fazer a soltura desse animal, já que ela vai estar no localzinho.